O hidromel ajuda na nossa saúde? Eu vou responder depois da nossa vinheta. Solta a belinha aí! Aqui mais um Momento de Hidromel no Tassi Copo, Hidromel Espíritos Montes. Antes de mais nada, como já é de práxis, eu peço que vocês compartilhem este vídeo com outras pessoas. E também dê o like nesse vídeo e, se possível, faça a inscrição no nosso canal, que aí você não perde nenhum conteúdo. Compartilhando esse vídeo, o YouTube vai oferecer para outros interessados no nosso querido fermentado de mel ou hidromel. E hoje a pergunta é sobre a saúde e o hidromel. E a pergunta é do Messias Fonseca e da Coralina Garcia, que já mandaram uma pancada de perguntas aqui, e essa é muito legal, pensando aí no pessoal que está entrando no Projeto Verão. Nós estamos entrando no verão de 2021 para 2022, e eu acho que a galera aí tem todo o interesse em saber se hidromel ajuda realmente na saúde. Então a pergunta é, existe algum estudo que cite que o hidromel como benefício à saúde, assim como o vinho? Quais são os efeitos de hidromel na qualidade da nossa vida? Tem efeitos iguais ao vinho? Podemos tomar um cálice por dia? Eu vou citar para vocês mais uma parte histórica. Estudos especificamente sobre os benefícios à saúde do hidromel na nossa saúde, eu não tenho diretamente. Se alguém tiver aí, pode mandar para a gente aqui, me corrija que eu vou fazer questão de fazer o vídeo para vocês. Mas eu vou citar, por exemplo, os gregos, os egípcios e o povo latino sempre fez uma relação muito grande, relação entre o hidromel e a saúde. Inclusive, o povo latino, ele herdou nos gregos um hidromel específico, chamado oximel, que ele é adicionado também vinagre. E nessa infusão, diziam que davam benefícios à saúde. Os gregos, por sua vez, falavam que o hidromel alongava a vida, aumentava a virilidade, a força, a inteligência, a saúde em si mesmo e a inspiração poética. E por que isso? Porque se teve uma relação sempre entre medicina e magia. E isso perdurou até o século XVIII, mais ou menos. E sobre inspiração poética, vale lembrar aqui também os edas escandinavos. O eda prosaico, o eda poético, onde eles citam que Odin, ou Voltan, o pai de todos os deuses escandinavos, ou nórdicos, ou vikings, ele só se alimentava de hidromel. E lhe conferia a força e a inteligência. E sobre a virilidade, eu já fiz um vídeo aqui se hidromel é afrodisíaco. Eu vou deixar aqui, no final desse vídeo, aquela miniatura, que você vai poder já chegar direto nesse vídeo, que eu falo sobre se hidromel é afrodisíaco ou não. Com outros dados também. Pessoal, novamente, muitíssimo obrigado, Messias, Coralina, pela participação. Se vocês quiserem entrar em contato comigo e mandarem suas dúvidas, aqui embaixo eu vou deixar um link, onde você vai poder entrar em contato diretamente comigo nos canais privados, ou você pode deixar aqui no comentário também. E até o próximo Momento de Hidromel!